Chora, chora, chora. Ih, quem ganhou, quem ganhou? Cadê o pessoal? Ih, tá lá, o pessoal tá assim, ó. É comprado, isso foi comprado, foi comprado. Eu posso falar com piedade, vocês são falsos sonistas, sim. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Frank, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. E galera, esse vídeo vai ser zoeira, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu confesso, eu não ligo pra esse tipo de coisa, mas eu preciso fazer esse vídeo pra zoar o pessoal que ficou aí com essa desculpa, na minha opinião, palhaçada com esse negócio de lacração do The Last of Us. Tô até baixando aqui, vou matar a saudade dele, mas primeiro eu vou jogar o Ghost of Tsushima, né? Eu já terminei as DLC do Spider-Man, que eu já tinha iniciado antes do Ghost chegar. Pessoal, convenhamos, eu já sou um cara que eu vou fazer meus 40 anos, graças a Deus ano que vem, né? Fiz 39 esses dias. E cara, eu sou uma pessoa do tempo das cavernas, com a cabeça lá da década de 80 e 90, e sinceramente não vejo lacração no jogo, e vocês com 20 anos, 25, com a cabeça mais moderna que a minha, vê lacração aonde? Eu que era pra ver lacração nesse tipo de coisa, eu não vi nada, vi nada demais no jogo. Entendeu? Mas eu preciso dizer que chora. Não, esse jogo ganhou. Não, não pode. Os caras tão lá chorando. O Duffy privou a live. Ah, que vergonha. Abrindo live pra torcer contra o jogo do PlayStation. Que vergonha, hein? Cara, os mitos lá, os mitos. Vocês não são mito porcaria nenhuma, cara. Eu tenho vergonha de ter seguido vocês algum dia, cara. Vocês não são mito nada, vocês não jogam nada, vocês são uma fraude na plataforma do YouTube como players, gamers. Um mito enganador. Um bando, uma farsa, chorando. Entendeu? Só porque o personagenzinho morreu. Eu falo de uma forma diminutiva, mas eu sei, eu falo assim mais pra zoar os caras. Tô querendo denegrir. Não falaria isso até do Sonic, que é meu personagem principal de todos os jogos. Pelo amor de Deus, cara. Deixa de ser chorão, irmão. Deixa de ser chorão. Aí tinha que ter uma morte heróica. Parece uma criança de 10 anos, cara. Entendeu? Eu que vi Cavaleiros do Zodíaco pra caramba que os caras tinham lá suas derrotas heróicas. Depois vinham aparecendo do nada com o sétimo sentido, o oitavo sentido. Entendeu? Eu não fico com essas besteiras. Pelo amor de Deus, cara. The Last of Us ganhou. Cara, a Sony dominou, hein. Convenhando. Vamos falar uns pontos positivos aqui. Que o evento foi um lixo. Esses eventos sempre são lixos, cara. Mas vamos contar algumas coisas que eu achei interessantes. Primeiro que se esse game sair nas plataformas Xbox, me dá um motivo a mais pra comprar Xbox. Eu digo nas plataformas Xbox, é no Xbox da geração passada. O Oni, o Slim e o Oni X. Eu tô falando do Perfect Dark. Porque, cara, o Perfect Dark no Nintendo 64 é extraordinário. Ele é um 360, ele já é um jogo assim, mais ou menos. Não é horroroso. Mas eu achava que ele fosse ser picão das galáxias e não é. O Returnal foi uma coisa interessante. Até que ele, apesar de ser uma DLC de personagem, Mas o Sephiroth, né, no Smash Bros. Ultimate, também muito maneiro. Um anúncio maneiro. E teve outras coisinhas ali interessantes. Mas acho que são essas três aí que mais me interessou. Teve o Vin Diesel ali no Ark, que eu achei bem engraçado. Eu não tava. Falei, mas que jogo é esse, cara? Cara, eu especulei um monte de jogos até exclusivos do Xbox. Pensei que fosse um Fable. Um DLC, sei lá, de Horizon Zero Dawn. Depois os caras vêm com o Ark, mano. Velozes e dinossauros. Ai, meu Deus. Mas, pessoal, voltando aqui ao foco da zoeira. Vocês vão ter que aguentar, mano. Cara, vocês podem falar o que for do jogo. Assim, que o jogo, a história não te agradou. Que você achou um lixo. Ah, o personagem não teve a morte heróica, não sei o que. Mas, meu irmão, em aspectos técnicos, não tem como negar. É um dos melhores, se não o melhor jogo dessa geração, cara. Não tem como. Gameplay suavizada. Pô, gráficos, expressões faciais. A dificuldade do punitivo. A análise artificial dos inimigos vai muito além. Muito além de qualquer outro jogo que eu já joguei. Os caras são sinistros. Entendeu? Cara, não dá pra tu falar do aspecto técnico do jogo. Você que fica falando que o The Last of Us é muitos bugs. Você fica procurando bugs no jogo. E aí, filho, qualquer jogo. Tu já viu categoria de speedrun com uso de glitches, bugs? Todo jogo tem pra se você ficar forçando a barra. Tu vai achar muitos bugs. E eu jogando naturalmente. Por exemplo, eu vi um comentário de um rapaz que falou que todo jogo de mundo aberto tem muitos bugs. Defendendo o cyberpunk, por exemplo. Cara, o jogo de mundo aberto mais perfeito que eu joguei até hoje foi o Horizon Zero Dawn. Perfeito, cravado dos 30 FPS do começo ao fim. Gráficos em 1080p. Que é um gráfico lindo e maravilhoso. Enquanto o cyberpunk tá rodando lixosamente a 720p. Cai até pra 720p. É 15 frames. E não vem falar que é pela quantidade de pessoas no mapa não. Porque às vezes o mapa tem dois NPCs rodando com você. E o bagulho cai pra 20 FPS. Medonho. Você pode batalhar com 3, 5, 7 inimigos no Horizon Zero Dawn. Olha aqueles dinossauros mecânicos rapidão vindo, correndo, parecendo avestruz. E não cai em nenhum momento o FPS do Horizon Zero Dawn. É um jogo com gráfico lindo. Isso é má otimização do jogo. E isso sim vocês deveriam criticar. Entendeu? O jogo rodando tecnicamente pouco. Já que a história é subjetiva. Você não gostar ou não. Isso aí não tira a qualidade do jogo. Mas o The Last of Us ganhou. Que delícia, cara. Cara, vai ser delicioso ver o choro da galera preconceituosa assim. Cara, vocês têm uma mente tão fechada. Fechada que vocês veem preconceito em qualquer coisa. Você não vê o cara lá do Merda Drive Mil Grau lá que falou que eu sou racista só porque eu falei que o cara é escurinho. E eu moro na favela. Os meus amigos vêm sempre aqui em casa, velho. Você vê. Então o preconceito. Tá em vocês que enxergam preconceito em qualquer coisa. Não tá no jogo. Besteira isso. Besteira, besteira, besteira. Mas agora vocês vão ter que aguentar. Vou jogar aqui. Vou jogar esse aqui. Porque o único. Acho que o único prêmio que o The Last of Us ganhou foi a direção de arte. Que foi o Ghost of Tsushima que ganhou. Ah, teve a questão do áudio. Teve uma questão de áudio lá. Acho que foi de música. O Final Fantasy ganhou, né? Mas foi só esses dois que o The Last não levou. O resto do The Last levou tudo. Papou tudo, ó. O The Last, né, cara? Pra mim, o melhor exclusivo do PlayStation era o Bloodborne. Mas o The Last barrou. E olha aqui a frente até do God of War. É, não tem jeito não. Olha que maravilha. Olha essa... Essa tríplice coroa maravilhosa. Que delícia, cara. Você vai ter que aguentar a zoeira. Vai ser uma zoeira bruta. Cara, esse vídeo aqui não é pra falar sério. É mais pra zoar. Tirar onda. Com a galera que ficou torcendo contra. É engraçado que o próprio usuário do PlayStation torceu no contra. Assim, tipo... Mano... Pelo amor de Deus. É um exclusivo. Você pode ter não gostado. Mas pelo menos torcia pra ele ganhar os prêmios. Entendeu? Desculpa. Como eu falei. Você pode não ter gostado da história. Achou lacração. Enxergou coisa ali que não existe. Mas beleza. Teu direito. Mas, cara. De aspectos técnicos não tem como negar. The Last é um dos melhores jogos dessa geração. Top 5 fácil. Top 5 fácil. Se não o melhor jogo tecnicamente da geração. Beleza, pessoal. Vocês vão ter que aguentar os mitos. Joga nada. Chorando. Estavam lá. Eu tava vendo lá. O cara se vestiu de mulher. O caramba lá. O mito croito lá. Se vestiu de mulher lá. Ele tava lá choramingando. Isso aí é comprado. Isso aí não sei o que. Isso aí não sei o que. Que Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, cara. Pra mim, se o The Last não tivesse ganho. Eu estaria no mesmo, pô. Eu não ficaria bolado não se o Ghost ganhasse. Eu ficaria... A única coisa que eu ficaria bolado é se aquele Hades ou Animal Crossing... Até se o Doom ganhasse eu nem ficaria tão puto. Mas se o Hades ou aquele Animal Crossing ganhasse. Aí eu ia achar o prêmio uma marmelada do caramba. Aí seria bem zoado. Tipo aquele do Overrote que ganhou do Uncharted. Aí eu ia ficar boladão. Mas assim, velho. Tem como não, velho. Galera. Eu acho que vocês têm gostado. É um vídeo aí que... Mais zoeirinha. Mais zoeirinha só. Né? Vocês vão ter que aguentar. Agora vocês vão ter que... Vocês... Meu Deus do céu. Agora vocês vão ter que aguentar, velho. Chamou o jogo de lixo. Que mais não sei o que. E não, porque os usuários... Não, aquilo ali era haters, cara. Porque o Joel morreu, cara. Entendeu? Porque tinha personagem mulher batendo em homem. Como o Mito Golker ficou revoltado. Porque a Abby tava metendo a porrada no Tommy. Não pode agora. Agora não pode. Mas a Lara Croft pode meter a porrada em todo mundo. E você mete a porrada em todo mundo. Né? Aí não tem problema nenhum. É, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam aí do... Do evento? Vocês... Cara, pra mim foi um lixo. Tipo assim. Foi um pouco... Essas coisas que eu mais destaquei da Nintendo. O Returnal. E o Perfect Dark. Foi as coisas assim que eu mais achei interessante. Teve outras coisinhas legais. Alguns joguinhos assim legais. Aquele jogo que parecia o Left 4 Dead. Mas ele tinha um outro nome. Não sei o que. Blood 4. Sei lá como é o nome. É madeirinho também. É uma coisa que eu já tava esquecendo. Tem outras coisas também interessantes. Que eu não vou lembrar aqui agora. Eu preciso ver de novo. Eu vou anotar no papel igual um velho. E depois eu venho aqui. É igual não. Eu sou um velho, né? E dando a minha opinião com relação... A tudo direitinho aí. Destacando as coisas positivas. Beleza, pessoal? Deixa nos comentários o que vocês acharam. Acharam justo, injusto. Tavam torcendo pra quem. Pra vocês era indiferente. Enfim. Vou ficando por aqui. Forte abraço aí. Fica com Deus. É nóis.